A minha área de estudo é a Animação Sociocultural. Durante esse curso conheci uma professora que já fazia alguns trabalhos manuais, nos foi incentivando à prática de manuseamento de materiais e tudo mais, e eu comecei a ganhar um bocadinho o gosto. Entretanto, foi por iniciativa do curso que começámos a trabalhar algumas peças, para divulgação do nosso trabalho, na apresentação social, animação de festas e de eventos, e pronto, eu comecei a ganhar aquele gosto pela arte. Entretanto, surgiu na minha vida uma pessoa que já fazia bijuteria artesanal, e eu comecei a trabalhar alguns materiais, ganhei o gosto e até hoje, desde 2007 até hoje, tenho feito vários eventos e feirinhas e tem sido uma experiência fantástica. Exato. Acha que este tipo de evento, se calhar devia existir mais eventos deste género, mais mostras de artesanato tal como esta? Sim, sim, até porque para as pessoas aprenderem a valorizar mais aquilo que nós fazemos com tanto gosto. Estas iniciativas são ótimas para as pessoas darem a conhecer o trabalho que fazem, as pessoas aprenderem a valorizar este tipo de trabalhos, porque são horas e horas despendidas do nosso tempo livre, que dedicamos a produzir estas coisas que nos ajudam a motivar um escape para não ficarmos doentes, ou pessoas que têm algum problema e que utilizam o artesanato como escape, em vez de medicações ou assim, e as pessoas ao virem conhecer isto, valorizam o nosso trabalho, gostam do que vem, adquirem os nossos produtos e nós ficamos contentíssimos com isso, não é? Exato. É fantástico. Exatamente. Agora, podia-lhe para falar um bocadinho daquilo que tem aqui exposto, daquilo que tem para as pessoas verem. Exato. Então, eu comecei a utilizar mais internamente feltros e cortiças e outros materiais assim, neste momento eu faço bijuteria contemporânea, não é? Faço artigos de criança, mulher e homem. Neste momento o que é que se está a utilizar mais? É o aço e depois tem as coleções de criança, que é a base também do aço, do metal e das peças de... como resinas, personalizadas, pronto. Faço assim, utilizo diversos materiais, digamos assim. O forte neste momento é o aço, o aço cirúrgico, que é algo que está a lançar agora, já há algum tempo para cá, mas tem sido o forte, porque não causa alergia às pessoas, não perde a cor, as pessoas podem adquirir, e sabem que estão a adquirir uma peça que não vai estragar fácil, não é? Antigamente a bijuteria era uma coisa que nós comprávamos e sabíamos que ao longo do tempo ia deteriorar e não era como a prata e o ouro. Agora o aço tem sido, o ex-libris, digamos assim, não é? Tem sido fantástico e as pessoas estão a aderir imenso. Exatamente. Portanto, como disse há pouco aí, muito bem, portanto já há alguns anos que expõe os trabalhos que tem vindo a fazer. Sim, sim. Desde 2007 comecei a iniciar assim com feirinhas, com a famosa Feira das Colheitas em Arouca, algumas festas populares na minha zona, não é? E as pessoas começaram a conhecer os meus trabalhos. A Feira das Colheitas é um sítio também em Arouca, onde vêm muitas pessoas de fora a conhecer os trabalhos do lado daquela região e pronto, foi uma feira que me incentivou a fazer mais feiras. E desde esse ano, desde há quatro anos para cá, que tem sido frequente a participação em feiras. Nem só em Arouca, mas também em Maceda, Ovar e vários sítios. Santa Maria da Feira, tenho ido por vários sítios, sim. E já agora, por curiosidade, há quantos anos é que vem aqui esta de Cesar? Esta de Cesar, é a primeira vez. Então é estreia, exato. Aqui é estreia, sim. Já agora perguntava qual é o balanço que faz, uma vez que estamos no último dia, qual é o balanço que faz desta mostra aqui em Cesar? É positivo, apesar de tudo positivo. Acho que deviam apostar mais na divulgação deste evento, porque é uma coisa que fica um pouquinho escondida, não é tão divulgada. Mas é lindíssimo chegar aqui e ver tantos artesãos dedicados e a trazer o que fazem de melhor, não é? Devia ser, era um bocadinho mais divulgado para as pessoas passarem na rua, porque isto é uma zona transiunte, não é? Tem muitos carros a passar. E se fosse um bocadinho mais divulgado, com coisas mais chamativas a divulgar esta feirinha, eu tenho a certeza que iriam vir públicos de várias idades, várias faixas etárias, para virem cá e conhecerem isto que é lindíssimo. É imperdível, eu acho que isto é imperdível. Eu sou suspeita, porque eu também passo artesanato, mas eu acho que isto... haveria muita gente que passa aqui na rua, que gostava de vir, e eu acho que só peca por aí, porque mais de resto a organização é muito boa, os espaços são limpos, é agradável, tem animação, é muito bom. Exatamente. Nesta parte final, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, ou deixar ficar uma última mensagem, porque não? Pronto, acho que as pessoas devem continuar a apostar no artesanato, não é? Acho que as pessoas devem continuar a procurar o artesanato, porque são coisas feitas à mão. Tenho aqui trabalhos lindíssimos, pessoas que dedicam horas e horas do seu tempo livre, que é o meu caso, a fazer coisas únicas, não é? Muitas vezes, como é o caso dos arraiolos, enfim, diversas coisas. E as pessoas devem continuar a valorizar o artesanato e a continuar a divulgar, a fazer este tipo de eventos e a divulgar, porque é uma coisa única e é nossa, é do nosso país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho